Música Porque tudo o que eu faço, eu determino ele fora e outra. Música Música Eu adoro Salvador, é uma cidade turística e... Tanto é que muitas pessoas que vêm, tem a paixão. Mas eu vou à praia só pra ver o mar, contemplar a natureza, que é belíssima. Tem o Pelourinho, que eu também adoro. Agora eu vou levar vocês pra conhecer o Dica do Tororó, que também é um ponto turístico de Salvador. Lá vocês vão ver os Orixás, que é característica da Bahia. Música 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 Música